A Dizze prendeu hoje à tarde três pessoas em flagrante por tráfico de drogas no bairro Valentina Figueiredo, zona norte de Ribeirão. Durante a operação, 97 tabletes de maconha eram descarregados de um automóvel. Além da droga, um carro também foi apreendido. Dois homens e uma mulher, membros de uma quadrilha daquela região, foram levados para o CDP da cidade. Os policiais realizaram observações pelo local e viram quando esse veículo 1 chegou. Já notando-se que estava carregado, tinha um peso no porta-malas, esse indivíduo fazia apenas o transporte e iria entregar para um indivíduo que já era alvo de investigação. A gente acredita, até pela quantidade de droga, um grande volume, que eles seriam traficantes de médio porte, que redistribuíam as drogas para outros traficantes venderem. Nós temos o canal 197, é um telefone, as pessoas podem fazer ligações a qualquer hora do dia, um policial 24 horas por dia está pronto para atender a ligação. E também temos o WhatsApp, que é o 1699-148-1544.